Poucas demandas geram tanto consenso no Brasil quanto a necessidade de melhorar a educação. Os debates sobre os rumos que o país deveria tomar para aprimorar a formação de estudantes são antigos e diversos, mas nenhum caminho traçado para a educação brasileira irá para frente sem investimentos em uma figura central, o professor. Na última década, o número de docentes atuando no ensino básico caiu em diferentes regiões do país. Mas esse não é necessariamente um problema de escassez de vagas em cursos de licenciatura, que formam professores para atuar na educação básica, muito menos de diminuição de demanda em escolas. O que pesquisas sobre a área mostram é que o Brasil vive um quadro de apagão de professores por falta de pessoas interessadas na profissão. Em 2021, por exemplo, o Maranhão só conseguiu preencher 7% das vagas oferecidas para professores de artes no Fundamental 2. Já em Pernambuco, mais de 60% dos alunos do ensino médio têm aulas de física com docentes que não são especializados no assunto. E no Tocantins, somente 5% das cadeiras reservadas para ministrar sociologia foram ocupadas. Então, onde foram parar os professores brasileiros? A jornada percorrida por um professor que chega às salas de aula passa por várias encruzilhadas. No caminho entre a vontade de se tornar docente e o exercício da profissão, os alunos precisam fazer escolhas sobre as rotas que vão traçar em suas carreiras. E a estrada que leva às escolas brasileiras anda bastante atribulada. Os gargalos na formação de professores começam na escolha do estudante em seguir ou não a carreira docente. O Censo da Educação Superior, produzido pelo INEP, mostra que apenas 15% dos quase 4 milhões de ingressantes em cursos de graduação em 2021 optaram por cursos de licenciatura. A segunda encruzilhada em nossa jornada até as salas de aula acontece na própria licenciatura. Mesmo os estudantes que escolheram o caminho que leva à docência, a taxa de desistência de matriculados após o ingresso está acima de 50% em todas as áreas curriculares. Aí você pega os bons alunos nossos, que eventualmente terminam o curso, que poderiam se tornar bons professores, eles são atraídos por outros setores do mercado. Então você imagina ele é um aluno que termina matemática. Eventualmente ele começa a dar aula. Mas aí ele vai enfrentar a realidade. Então, 40 aulas por semana, um salário que é muito mais baixo do que um salário que ele imaginaria que ele poderia viver, condições de trabalho difíceis em algumas escolas, né? E aí aparece, por exemplo, um concurso na Caixa Econômica Federal. O salário é, muitas vezes, o dobro do que o salário dele. Ele trabalha com começo, meio e fim, num ambiente supostamente mais estável, com uma carreira que tem uma progressão lá e o aluno opta. Entre os que concluem o curso, apenas um terço chega de fato à docência no Brasil. Em 2019, por exemplo, o rendimento médio de professores com nível superior completo da rede pública da educação básica correspondia a 78% do valor recebido por outros profissionais com o mesmo nível educacional. Essa realidade é revelada por um estudo da OCDE, divulgado em 2021. Entre 40 nações analisadas, o piso salarial de professores do ensino fundamental no Brasil é o mais baixo de todos. O apagão de professores é um dos principais reflexos da crise nos programas de licenciatura brasileiros. Dos 2,8 milhões de vagas ofertadas nesses cursos em 2021, apenas 300 mil foram preenchidas e 2,5 milhões ficaram disponíveis. A escassez de docentes tem levado colégios de todo o país a colocar profissionais formados em outras áreas do conhecimento para atuar em disciplinas que não foram preenchidas por falta de candidatos. O improviso tende a prejudicar o aprendizado dos estudantes, com aulas mais voltadas ao formalismo acadêmico, sem relação direta com a realidade do aluno. Além disso, a falta de profissionais é agravada por uma defasagem nos currículos dos cursos de licenciatura, muitas vezes elaborados sem conexão com outras disciplinas e desconsiderando a realidade dos estudantes. A Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, homologada em 2018, prevê que as aulas devem deixar de ser encapsuladas em disciplinas tradicionais para privilegiar uma abordagem transversal por meio das chamadas áreas do conhecimento. Uma aula de física, por exemplo, deveria estar integrada na grande área de ciências da natureza, com conteúdos de biologia e química. O problema é que a defasagem no currículo das licenciaturas faz com que muitos dos professores se formem sem a preparação adequada para essa nova realidade. Resultados revelados em dezembro de 2023 pelo PISA, o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, mostram uma situação ainda mais alarmante. Os resultados do PISA recentes, divulgados recentemente, refletem que nós não temos, no exercício do currículo, no ensino fundamental e no ensino médio, o confronto com as tarefas complexas que o PISA propõe, que o TIMS propõe, que o PIRS propõe. E os professores, por mais bem intencionados que sejam, e há muitíssimos deles, eles têm poucos subsídios na formação inicial para trabalhar a noção de tarefa, para inseri-las na instrução. Nós temos os resultados, nós choramos amargamente com esses resultados, mas os dados não são introjetados na prática escolar. Então, daí a pensar que, dessa geração, a gente vai ter os futuros professores, que vão chegar aos bancos das licenciaturas com lacunas imensas de formação, a gente começa a antever o maior fosso na geração seguinte, ou seja, as pessoas que vão entrar na licenciatura já entram com imensas lacunas de aprendizagem, vindas da sua formação inicial do seu ensino médio. Os descompassos entre a formação de professores e as novas demandas educacionais brasileiras preocupam pesquisadores da área. O temor é de que a defasagem em relação às diretrizes atuais prejudique a formação dos alunos, fazendo com que eles desistam da escola. Além disso, ela pode contribuir para desestimular os estudantes a cursar licenciaturas em determinadas áreas do conhecimento, prejudicando gerações futuras que seguirão sem professores qualificados. Enfim, as licenciaturas precisam se renovar para oferecer formações sólidas tanto no conteúdo da área do conhecimento como preparando os alunos para saber como ensinar. Também ainda há muito que ser feito em relação aos professores. O Plano Nacional de Educação, que determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional brasileira, está sendo reformulado. Ele deve ser repensado de forma a contemplar ações para tornar a carreira docente mais atrativa, criando estratégias eficazes para atrair professores à educação básica. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto